Sofre, como eu sofri por ti também Sofre, e a dor vai ensinando a gente Amar, e o dia que ele vem Amei, como ninguém te amou, querida De que não menos resto adorei esquecido Da própria caída Bebida, manda sempre a que eu não te esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti Espalhida, dominante, puxoso, em que sempre vivia Estou diante do espelho Com meu batom vermelho, eu vou me levantar Logo surge um cidadão Estende a sua mão Me convida pra dançar Este homem já me enlouqueceu Mas hoje me perdeu Pra desilusão Hoje morri de ciúme Até do meu perfume Que eu deixo no salão Meu cara amigo Se afastir da minha mesa Sua presença me incomoda Vá viver sua tristeza Vá beber sua cachaça Enche a cara e me esqueça Eu já tenho outro alguém Outro homem pra me amar Estou diante do espelho Com meu batom vermelho Com meu batom vermelho Eu vou me levantar Logo surge um cidadão Estende a sua mão Me convida pra dançar Este homem já me enlouqueceu Mas hoje me perdeu Pra desilusão Hoje morri de ciúme Até do meu perfume Que eu deixo no salão Meu cara amigo Se afastir da minha mesa Sua presença me incomoda Vá viver sua tristeza Vá beber sua cachaça Enche a cara e me esqueça Eu já tenho outro alguém Outro homem pra me amar Jair do Ribeiro E Karine Saffer Falando de amor Quando você se foi Procurou remédio Procurou remédio Na vida noturna E eu parti pra longe Pra quando voltasse Não me encontrar Achou que o amor A gente encontra Em qualquer esquina Procurou amor E não encontrou E não encontrou Na boate azul Se arrependeu Quando estava só Na escuridão da noite Quando os amigos E as damas se foram Teve que sair E sentou pra onde Caminhou sem rumo E pensou E pensou no instante Que já tinha chave Na nossa casa E do coração Mas não foi assim Quando a nossa casa Você retornou Enfiou a chave E se desesperou Quando percebeu Que não podia abrir Decidiu voltar Pra casa noturna Procurando abrigo Mas quebrou a cara Nem sequer o amigo Estava por perto Pra me ajudar Quando você se foi Procurou remédio Na vida noturna E eu parti pra longe Pra quando voltar Se não me encontrar Achou que o amor A gente encontra Em qualquer esquina Procurou amor E não encontrou Na boate azul Se arrependeu Se arrependeu Quando estava só Na escuridão da noite Quando os amigos E as damas se foram Teve que sair E sentou E sentou pra onde Percebeu Que não podia abrir Decidiu voltar Pra casa noturna Procurando abrigo Mas quebrou a cara Nem sequer o amigo Estava por perto Pra me ajudar Se arrependeu 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 Hoje quando olho no espelho Vejo dentro dos meus olhos Marcas que a paixão deixou Mas tô decidida com essa solidão bandida Destruindo o nosso amor Eu já não te tenho como amigo Meu anjo desconhecido Companheiro da paixão Mas vou procurar um outro alguém Um homem que cuide do meu coração Cansei de chorar, não vou mais sofrer Meu amor, não me procure mais Eu te peço pelo amor de Deus A ir embora sem olhar pra trás Eu já tentei, amor Não consegui ser feliz com você Se é pra sofrer Eu prefiro tentar te esquecer Eu já não te tenho como amigo Meu anjo desconhecido Companheiro da paixão Mas vou procurar um outro alguém Um homem que cuide do meu coração Cansei de chorar, não vou mais sofrer Meu amor, não me procure mais Eu te peço pelo amor de Deus Vamos sair embora sem olhar pra trás Eu já tentei, amor Não consegui ser feliz com você Se é pra sofrer, se é pra sofrer Se é pra sofrer, eu prefiro tentar te esquecer Não sei de chorar, não vou mais sofrer Não sei de chorar, não vou mais sofrer Não vou mais sofrer, meu amor Eu já tentei, amor Eu te peço pelo amor de Deus Eu prefiro tentar te esquecer Eu era tão feliz com você Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor E um dia foi embora E só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite eu não sei mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gostar eu não gostei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Que eu tinha um grande amor E um dia foi embora E só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite eu não sei mais De noite eu não sei mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gostar eu não sei mais Gostar eu não sei Gostar eu não gostei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Simbora falar de amor Jaiuto Ribeiro e Karim Sata No ritmo da cereza Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu palestão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu palestão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sei que não posso Pois eu me prendi A sua vida Muito mais do que eu devia Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer As soluções Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão De um amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir Sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Oh, paixão Sem hora que é sucesso Jair do Ribeiro Carina e Saper Falando de amor Hoje em que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Tô durando este ser que te adora Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Não me despreze Hoje em que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver Quero viver Junto a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Sofro ternura Sofro ternura Sofro ternura E a dor vai ensinando a gente Amar 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 Ternura 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 E um dia que levei Amei Como ninguém te amou, querida De que não menos resto adorei Esquecido da própria vida Bevida Manda sem toque, eu não te esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Que eu tava assim Estraída, dominante e luxuoso Em quem sempre vivias Por rechazes que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasia E agora E agora As a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa se será feliz Feliz Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei esse lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença e ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Uma doação total Perdido nas loucuras desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova E esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido nas loucuras desses beijos Fazem um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu corpo Tive pena do seu corpo Eu aceito Com amor e aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Quase um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Meus pensamentos tomam forma, eu viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente, de maneira natural Ai, 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 tô indo agora pro lugar do dia meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas, onde só quem manda Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas lindas no passagem, perfumando o corpo meu Ai, 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 tô indo agora pro lugar do dia meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou botar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ai, 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 tô indo agora pro lugar do dia meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Ai, 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 tô indo agora pro lugar do dia meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Ai, 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 tô indo agora pro lugar do dia meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sábia 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 Ao me chegar ao fim, tentou me seduzir Chorando me agarrou, seu povo ofereceu Pediu e suplicou, me perguntou por quê Mas eu não respondi, só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida, eu sou representada Você que no final do mês, você não respeitou Ele te amou demais, só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três E perguntou por quê Mas eu não respondi, só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida, eu sou representada Você que no final do mês, você não respeitou Ele te amou demais, só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida, de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, amiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, amiga senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Traz o que é seu e vem morar comigo Traz o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Doce e meia senhorita Vem morar comigo Não posso ver-te triste Por que me matar Por que me matar Eu, semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena um tranto Que tu derramas E se enche de angústia E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu corpo inerte Deixar cair Todo Pranto Que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei com o sangue Contido o sangue Do coração Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu corpo inerte Sobre o meu corpo inerte Deixar cair Todo Do nosso amor Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei Escreverei com o sangue Com tinta sangue No coração Escreverei com o sangue Com tinta sangue No coração Com tinta sangue 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 Para que perder carinho que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Te asseguro que nesta noite voltarei para quem amou Sei também que não é hora e nem é fácil Mas perdão te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer me ar Isso eu quero esquecer Para que perder carinho Se não vale mais Foi você que teve a ideia de querer me ar Minha vida, outra vida, um amor de verdade Nós sabemos que num instante Nosso amor se acabou E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer me ar Isso eu quero esquecer Para que perder carinho Se não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade A minha vida, outra vida, uma vida, uma vida, uma vida, uma vida, um amor de verdade Um amor de verdade Um amor de verdade Jair do Ribeiro e o carinho de Sáfers Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver De um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O roubo barulhento do seu carro A velha calça desvoltada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim Tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer seu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada O tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver É paixão Chorei, largado, silvão Já eu tô ribeiro, carinha e safra Falando de amor Estou diante do espelho Com meu batom vermelho Eu vou me levantar Logo surge um cidadão Estende a sua mão Me convida pra dançar Este homem já me enlouqueceu Mas hoje me perdeu Pra desilusão Hoje morri de ciúme Até do meu perfume Que eu deixo no salão Meu caro amigo Se afastir da minha mesa Sua presença me incomoda Vá viver sua tristeza Vá beber sua cachaça Tchau E aí E aí Obrigado.